Bom dia, então hoje nós vamos ter a aula manifestações cutâneas do lúpus com a doutora Elisa Raquel da Costa Marques, que fez residência de dermatologia no Hospital Servidor Público Municipal, tem título de especialista em dermatologia, mestrado e doutorado em dermatologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e é um prazer receber a doutora Elisa. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada, obrigada Luciana pelo convite, estou muito feliz em estar aqui com vocês, e assim, gostaria muito de agradecer e se agradecer por a gente falar um pouquinho sobre esse tema, porque é um tema bastante, muito, eu gosto bastante, né? É um tema que eu fico feliz em apresentar a aula sobre ele, né? Então, bom dia pessoal, espero que vocês gostem daquilo que a gente vai apresentar agora, tá? Bom, então o tema que me coube é manifestações cutâneas do lúpus eritematoso. Por que que a gente vai falar sobre essas manifestações cutâneas? Porque muitas vezes a gente depara por uma série de manifestações da pele e que muitas vezes a gente não sabe que aquilo pode representar a doença lúpus, e eu vejo muitas vezes muita confusão sobre isso. Então eu queria mostrar pra vocês o nosso lado, o lado da dermatologia em relação ao lúpus, né? Então, olha, só pra gente rever um pouquinho alguns conceitos, lembrar que o lúpus é uma doença inflamatória, uma doença inflamatória crônica, é uma doença de multissistêmica, ou seja, ela atinge vários órgãos, né? Ela tem uma origem multifatorial, mas ela é considerada autoimune. E por que que a gente vai falar da pele? Porque a pele, ele é o segundo órgão mais afetado dentro do lúpus. E às vezes muitos lúpus abrem pela primeira vez com uma manifestação da pele. Então, 25% a parte cutânea precede a doença sistêmica. E em 75% dos lúpus sistêmicos a gente tem o acometimento da pele, tá? Então daí a importância dela. Lembrar que quando a gente fala em lúpus, a gente pode estar falando de uma doença onde está acometendo todos os órgãos ou vários órgãos, né? Então a gente chama de lúpus multissistêmico, lúpus sistêmico, mas a pele, ela pode estar ali dentro desse grupo de órgãos acometidos, então é um lúpus sistêmico com acometimento da pele, mas ela muitas vezes, ela está unicamente acometida, ou seja, ela é o único órgão acometido. Então a gente chama de lúpus exclusivamente cutâneo, tá? Isso não quer dizer que em algum momento não possa haver a passagem para uma doença sistêmica, mas muitas vezes o paciente permanece com acometimento cutâneo exclusivo durante toda a evolução da doença, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, o que vocês quiserem perguntando, pode interromper e perguntar, que é interessante a participação de todos vocês, tá? Bom, para a gente poder entender melhor, como as lesões são múltiplas, são muito variadas, existe um autor, James Gillian, e esse autor, ele resolveu fazer uma classificação dessas lesões que eram muito variadas. Ele dividiu, então, em lesões específicas do lúpus e lesões não específicas do lúpus. A gente vai mostrar essa classificação para vocês, porque depois tudo vai se basear nelas, e aí a gente vai conseguir entender um pouco melhor. O que que são as lesões específicas do lúpus? São aquelas que têm uma histologia e uma clínica que só vai ocorrer na doença lúpus, não vai ocorrer em nenhuma outra doença, por isso que ela é chamada de específica. E a gente tem as manifestações cutâneas não específicas, são aquelas que podem ocorrer em qualquer outra doença, inclusive o lúpus, e elas não apresentam uma histologia característica, tá? Sobre a histologia a gente vai falar um pouquinho depois. Então, primeiro a gente falar sobre a clínica, vai mostrar muita coisa, depois no final a gente fala sobre essa histologia que é bem específica, ok? Então, as lesões cutâneas específicas, segundo o Dillian, elas se dividem em agudas, subagudas e crônicas. Existe uma outra classificação que depois, mais pra frente, eu vou falar pra vocês, mas guardem essa que é clássica e que é usada até hoje. Então, aguda, subaguda e crônica. Primeiro a gente vai falar sobre o grupo dos crônicos, tá? As lesões não específicas, elas englobam uma série de doenças, de várias apresentações cutâneas. Então, por exemplo, o fenômeno de Renault é uma manifestação não específica, teleanjectasias peringueais faz parte das manifestações não específicas, alopécia, alopécia não cicatricial, também faz parte das lesões não específicas, assim como uma série delas, vasculites, alguns tipos de uticárias, tá? Livedos, ok? E aí depois a gente vai falar um pouquinho mais. Então, dentro do grupo cutâneo crônico, a gente vai ter uma série de apresentações também diferentes. Vocês vão ver que elas são muito dispares, tá? Mas todas apresentam em comum a histologia e uma clínica que só vai ocorrer no lúpus, ok? Então, nós vamos começar pelo famoso lúpus discóide. Todo mundo já ouviu falar sobre lúpus discóide. E por que ele é tão importante dentro dos lúpus cutâneos crônicos? Porque ele é o principal, vamos dizer assim, ele é o cartão postal do lúpus cutâneo crônico. Quando a gente fala de lúpus cutâneo crônico, a gente já vê lúpus discóide. Ele representa 75% a 80% das lesões cutâneas de lúpus e ele representa a principal manifestação do cutâneo crônico. Então, esse vocês vão dizer que vocês já viram em algum lugar, tá? São aqueles pacientes que apresentam lesões arredondadas, por isso que é chamado discóide. Ele é meio anular, meio arredondado. E ele tem essa plaquinha eritematodiscamativa, a borda é um pouquinho mais hiperpigmentada, o centro, ele vai saindo dessa coloração eritematosa e conforme ele vai evoluindo, ele vai ficando mais claro, mais hipocrômico, até que ele deixa uma cicatriz, que é definitiva, tá? Então, gravem, ele deixa a marca, ele deixa a cicatriz, ok? Ele pode ser dividido em localizado e generalizado. Qual a importância disso? Quando ele é localizado, ele fica só no segmento cefálico, ou seja, ele fica só nessa região, tá? Quando a gente fala que ele é generalizado, você vai encontrar lesões que estão abaixo do segmento cefálico também. Então, no segmento cefálico, que também abaixo do segmento cefálico, ok? Qual a importância disso? É prognóstico. Então, se eu tenho uma lesão cutânea crônica discóide, e eu vejo que essas lesões, elas se encontram apenas no segmento cefálico, o paciente tem uma chance de sistematização muito pequena, de 5 até no máximo 10% de chance de sistematização durante toda a evolução da doença. Então, realmente é muito raro esse paciente apresentar um quadro sistêmico. Eu já fico mais tranquilo. Eu olhei, é só a região cefálica? Você fala, ah, tranquilo. Já, por exemplo, quando o paciente apresenta lesões também fora da área do segmento cefálico, aí você já fica um pouco mais atento. Por quê? Porque o quadro generalizado, ele já tem uma chance maior de sistematização, ou seja, 20% de chance de sistematizar. Aqui a gente pode ver, então, uma lesão no dorso nasal, e aqui essa paciente já apresentando nos braços, aqui na região do colo, essa paciente aqui na região do dorso. Vejam só que ela é bem elitematodiscamativa, e o centro é um pouquinho mais hipocrômico, e tende já a uma cicatrização na evolução, tá? Pode atingir outras áreas, por exemplo, o braço, tá? Essa área é uma lesão, essa lesão é bem extensa, né? Ele tem uma... Aqui nem tá muito discamativa, porque ela já tá numa evolução mais tardia, mas ela deixa uma cicatriz, uma marca. Aqui lesões ativas e lesões já inativas, deixando uma cicatriz. Então, lembrar que lupus discoide evolui com cicatriz, se você não tratar adequadamente ou rapidamente, tá? Mas aonde que o lupus discoide ocorre com muita frequência? Bom, ele ama face, ele ama face, mas principalmente pavilhão auricular. Assim, dificilmente você vai ver um lupus discoide que não tenha cometido pavilhão auricular. E ele deixa, característicamente, essas lesões atróficas no final da evolução. Então, ele começa com elitema e descamação, e depois ele vai deixando cicatrizes. Aqui, ó, ele tem uma descamação, ele tem uma descamação, ele tem realmente paixão por pavilhão auricular. Poucas doenças acometem essa região. Então, quando vocês virem alguma lesão nessa localização, lembrar de lupus discoide. Aqui também, olha, nessa paciente, na região do pavilhão auricular, a gente consegue ver as lesões. Ah, tem na face? Tem, mas olha aqui, no pavilhão auricular. E olha só que interessante, esse paciente chegou pra gente há uns oito meses atrás, ele tem lesão exclusivamente no pavilhão auricular. Então, aqui, ó, a gente consegue ver, ó, essa lesão nessa borda da orelha, ele tem um pouquinho ali dentro, mas só acometimento realmente da orelha. E a biópsia foi compatível com lupus. Aqui, uma paciente mostrando comprometimento na face, né, todos lupus discoides, tá? Aqui, lesão na região malar, próximo do lábio, aqui na região malar, ela também tem acometimento no pavilhão auricular. Alguns tem no couro cabeludo, outros não, mas a grande maioria pega pavilhão auricular e couro cabeludo, ok? E vocês depois vão observar essa lesão da boca dessa paciente, que mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Couro cabeludo, como eu falei pra vocês, é um dos lugares também muito acometido pelo lupus discoide. A característica são essas lesões eritematodiscamativas, que podem ser pequenas ou grandes, múltiplas, únicas, e na evolução, esse eritema, essa discamação, vai sendo trocada por uma cicatriz, uma atrofia, e uma destruição definitiva dos pelos. Então, nesse tipo de alopécia, causada pela forma discoide, você tem o que a gente chama de alopécia cicatricial. Ou seja, uma vez que ele se instale, você não tem a volta desses pelinhos. Esses pelinhos não voltam mais a crescer. Fica uma área sem pelinho, tá? Aqui, olha, a fase final. Então, a doença já foi embora, ficou só a cicatriz, e a cicatriz deixou aqui uma área, então, sem pelos, ok? Por que ocorre essa destruição no lupus discoide? Porque nessa forma de lupus, o processo inflamatório vai ocorrer numa área do pelo em que estão as células pluripotentes. E essas células, elas são as responsáveis pela formação de novos folículos, de novos pelinhos. Quando você tem um processo inflamatório nessa região, ela destrói essas células, então não existe mais a formação de novos pelos. Mesmo que você tenha a resolução da doença, fica a cicatriz local, tá? Então, lupus discoide, além dele ocorrer no couro cabeludo, ocorrer na face, poder ocorrer também nas outras áreas, nas áreas foto-expostas, ele gosta de áreas foto-expostas, este lupus pode ter também localizações um pouquinho diferentes. Palma da mão, planta do pé, unhas, tá? Então, é raro, é muito raro, mas eventualmente a gente pode apresentar. E aqui, então, a finalização do lupus discoide. Como é que ele termina se você não tiver um bom tratamento ou que você não tenha um tratamento rápido? Ele vai terminar numa cicatriz, tá? Às vezes pequenas, como a gente pode ver aqui nessa paciente, ela tem lesão ativa aqui, mas ela também já tem lesões cicatriciais, inclusive no pavilhão auricular, como a gente pode ver. E aqui nessa paciente, numa evolução mais tardia, né? Com a cicatriz, principalmente no formato em asa de borboleta, que é bastante inestética, né? Você vai carregar isso o resto da vida, tá? Então, é importante a gente fazer o diagnóstico precoce e fazer o tratamento precoce dessa forma, tá ok? Embora ela tenha muito pouca chance de sistematização, ela vai deixar bastante cicatriz. Aqui uma outra paciente apresentando também cicatriz já aqui no dorso, a mesma paciente apresentando cicatriz aqui no braço, ok? E o que é importante pra gente gravar do lupus discoide? Bom, então lembrando, ele evolui, se você não tratá-lo adequadamente, se você não tratá-lo rapidamente, ele evolui deixando cicatriz, deixando marca, que são definitivas, tá? E são atróficas, são cicatrizes atróficas. Chance de sistematização é pequena, de 5% a 10%, e se for aquele generalizado, pula aí pra 20%, ok? Embora raramente o paciente apresente sintomas sistêmicos, ou seja, ele tenha um quadro sistêmico, ele pode, principalmente no início da doença, apresentar artralgia, apresentar alguma sintomatologia de adinamia, pode ter, às vezes, febrícula, tá? Então, às vezes, na abertura do quadro, eventualmente o paciente pode apresentar esses sintomas, mas não necessariamente ele vai ter o envolvimento dos outros órgãos, ok? Muitos deles cursam com laboratório negativo. Lembrar que não é obrigatório no lupus discoide ter laboratório positivo. Esses pacientes, apenas um terço cursa com FAN positivo, a grande maioria cursa com FAN negativo. E muitos deles não têm consumo de complemento, não apresentam alto anticorpos, então eles simplesmente têm a lesão cutânea, que o diagnóstico vai ser apenas através da pele, ok? Uma coisa importante pra gravar também, é que essas lesões cutâneas crônicas, conforme elas vão evoluindo, principalmente a discoide, elas podem, eventualmente, ter transformação para carcinoma espinocelular ou carcinoma de células escamosas. Isso é pequeno, é de 2 a 3%, mas é uma informação importante pra gente observar naquelas lesões que são muito crônicas, que geralmente têm uma evolução muito arrastada, ok? Bom, gente, o que tem que chamar atenção no lupus discoide pra gente pensar em sistematização? Então, tá, eu tenho lupus discoide, a chance dele é pequena de sistematizar, mas o que chama atenção que eu posso pensar num quadro mais sistêmico pra ele? Quando as lesões são generalizadas, a gente já falou isso, né? Presença de artralgia e artrite, algumas alterações ungueais, presença, lógico, de acometimento de outros órgãos, anemia, leucopenia, um VHS mais aumentado, e a presença do FAN positivo. Então, paciente de lupus discoide com FAN positivo ficar um pouco mais atento pra chance de ele ter uma sistematização, ok? Bom, uma outra forma de lupus cutâneo crônico é uma variante do discoide. Ela é bem rara, mas ela é muito interessante, porque ela é cosmeticamente bastante chamativa. É o lupus hipertrófico ou verrucoso. Qual é a característica? Ele lembra uma verruga, lembra muito uma verruga, tá? Lembra outras doenças infecciosas cutâneas, como, por exemplo, cromomicose, né? Então, são placas bem verrucosas, muito verrucosas. E o que chama atenção é que elas são muito chamativas, mas elas têm um quadro sistêmico muito raro, raramente elas vão transformar pra uma doença sistêmica, e ela é muito pouco frequente, é cerca de 2% dos casos, tá? Mas é interessante pelo quadro estético, né? Pelo quadro cutâneo mesmo, bem vistoso, ok? Lupus comedônico é uma outra forma de lupus cutâneo crônico. Como que ele se apresenta? Ele se apresenta como comedão mesmo. Ele se apresenta como cravinhos, né? Ele pode ser formado por várias lesões foliculares que lembram muito acne, e às vezes elas ficam agrupadas, e muitas vezes o paciente faz uma perambulação por vários setores, e é tratado por muita gente como acne, e na verdade trata-se de uma colagenopatia. Essa paciente, por exemplo, é um exemplo. Ela tinha essas lesões cheias de comedões, essas lesões chamavam bastante atenção, ela passou por diversos locais, vários lugares chegaram a tratá-la como acne, alguns lugares até chegaram a dar isotretinoína, como tratamento de acne, e ela na verdade era um lupus, tá? E como que a gente sabe o que é isso é um lupus? Através da histopatologia e também da clínica, né? A gente que trabalha mais com isso consegue ter uma noção da diferença. E aí essa paciente tratou com antimaláricos e corticoides e teve uma resolução total do quadro. Sim, ficou uma cicatriz, ficaram algumas lesões cicatriciais aqui, mas ela nunca mais teve nenhuma atividade da doença. É uma forma difícil, né? Uma forma rara de apresentação, mas existe, tá? Paniculite lúpica ou lupus profundo também faz parte do lupus cutâneo crônico. Como é que é essa apresentação? Bom, o paciente chega pra gente com nódulos, Esses nódulos são eritematosos, dolorosos, vermelhos, bem quentes, podem ser múltiplos, às vezes únicos, mas a grande maioria das vezes múltiplos, e eles, na verdade, eles representam um processo inflamatório, que é o processo inflamatório do lupus, que tá ocorrendo profundamente lá na gordura, tá? E esses nódulos, quando eles evoluem, eles evoluem com depressões, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, olha, paciente apresentando nódulos, e já alguns lugares de depressão, e a evolução aqui numa outra paciente, mostrando as depressões, tá? Então, onde havia os nódulos, há, então, a evolução pra uma depressão local. E por que que tem essa depressão? Porque você destrói a gordura, então a pele acaba ficando só, sem a gordura subcutânea, e acaba formando, então, essa formação, essa depressão no local. Aqui, as lesões na região do dorso, então ele pode acometer face, pode acometer braços, pode acometer dorso, pode ser parte anterior do tórax, parte posterior do tórax, pode acometer mama, e às vezes ele faz diagnóstico diferencial com outros tipos de paniculites, às vezes até mimetiza câncer de mama, porque ele forma nódulos, né? Pode ocorrer na nádega, ok? Esse lúpus, ele pode ou não ter uma evolução pra doença sistêmica, não é tão infrequente a transformação pra doença sistêmica, ele é bastante esteticamente incômoda, né? O paciente se incomoda bastante, mas infelizmente a gente não tem muitas opções de correção dessas cicatrizes, tá? Ele pode ou não estar associado a lesões cutâneas ao mesmo tempo. Então, quando tá associado a lesão cutânea, a gente chama de lúpus profundo, e quando ele não tem a lesão cutânea associada, só o nódulo e a depressão, a gente chama de paniculite lúpica, tá? Então, o que que é importante a gente gravar desse lúpus? Ele pode cursar com o FAN negativo, na grande maioria das vezes, ele raramente vai pra doença sistêmica, mas pode evoluir pra doença sistêmica, de 2 a 10%, tá? Então, quando vocês virem pacientes com nódulos dolorosos, associado às vezes a um pouco de adinamia, geralmente em áreas de tórax, áreas de braços, pode ocorrer até na face, lembrar do diagnóstico diferencial dentro das paniculites, lembrar da paniculite lúpica, ok? Perniose lúpica ou tiblen lupus também é uma forma de lupus cutâneo crônico. Qual é a característica? Ela ocorre no inverno, tá? É uma forma de lupus que predomina nas épocas frias do ano. E qual que é a característica dela? Lesões nas extremidades. Formam-se nódulos eritematosos que são muito dolorosos, muito dolorosos, e geralmente ocorre nas extremidades, então extremidades dos dedos, das mãos, extremidades dos dedos, dos pés, às vezes, eventualmente, orelha, às vezes até nariz, e a gente vai mostrar aqui uma lesão pra vocês. Aqui, olha, por exemplo, essa paciente fez um tiblen lupus na região da ponta nasal, né? A gente brincava que parecia uma rena, né? Que pontinha nasal acometida. E aqui na mão, né? Sim, os nódulos são bastante dolorosos e ocorrem principalmente na época fria, tá? Aqui, olha, na região do doço dos dedos, né? E lembrar que ele tem, sim, uma chance maior de sistematização. Então, pacientes que apresentam tiblen lupus ou peniose lúpica, a gente tem que ficar bastante atento porque a chance dele ter uma forma sistêmica é maior, tá? E geralmente vai acometer nas épocas frias do ano. Então, geralmente, época do frio. Na época do calor, em geral, ele a passa bem, ele praticamente não apresenta lesão. Quando chega na época fria do ano, ele começa a apresentar essas manifestações, tá? Lupus túmido. Lupus túmido, gente, ele faz parte de uma, assim, digamos, de uma dificuldade de classificação. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês entenderem. Lupus túmido, inicialmente, ele era classificado como um lupus cutâneo crônico. E por que lupus cutâneo crônico? Porque ele raramente vai pra um quadro sistêmico, tá? Raramente. Só que como ele é uma lesão que não deixa cicatriz e é uma lesão que tem muita fotossensibilidade, ele também ficava fora do grupo do lupus cutâneo crônico. Lupus cutâneo crônico, ele dá muita lesão em área foto exposta, mas ele não tem tanta fotossensibilidade, mas ele fica muito em áreas foto expostas. Então, como ele ficava com um pouquinho pro lado e um pouquinho pro outro, existe um grupo, um grupo europeu, que achou melhor criar uma nova classificação só pra agrupá-lo. Então, depois eu vou mostrar pra vocês que existem alguns grupos que consideram a classificação dos lupus cutâneos, as lesões específicas, como aguda, subaguda crônica e intermitente, que eu vou mostrar aqui pra vocês. E dentro dos intermitentes entram apenas o lupus túmido, tá? Então, o que é o lupus túmido? Ele é uma lesão que lembra uma urtica. Ele parece uma lesão eritematosa, bem elevadinha, geralmente pode ocorrer na face ou na região do tronco, não deixa cicatriz, ele evolui sem deixar nenhuma marca, tem muita fotossensibilidade, muita fotossensibilidade, e raramente vai pra doença sistêmica, raramente. Ele se diferencia do lupus cutâneo crônico discoide porque ele não tem descamação. Ele é como se fosse uma urtica, uma lesão bem elevadinha, meio eritematosa, tá? Aqui, olha, na região do dorso nasal de uma paciente. Pode ocorrer na face, pode ocorrer no colo, existem outras áreas de apresentação dele, mas geralmente evolui muito bem, nunca levando pra sistematização. E aqui, então, a classificação do grupo europeu que eu falei pra vocês. Então, aguda, subaguda crônica, que é a clássica, né? Que é a didilha, e o grupo intermitente, onde o único componente é o lupus túmido, tá? Então, se vocês lerem alguma vez algum trabalho falando sobre lupus cutâneo, vocês vão ver algumas classificações incluindo o lupus intermitente e algumas classificações de outros grupos não incluindo. Não existe um consenso até hoje. E aí, finalmente, dentro do grupo cutâneo crônico, a gente vai falar sobre o lupus mucoso. O que é lupus mucoso? Lupus que acomete mucosa. Qual mucosa? Qualquer uma. Por incrível que pareça, a gente pode ter lesão na região da boca, no nariz, no olho, pode ser genital, pode ser anal, e ela não ocorre com tanta frequência, mas a gente tem dúvida se ela realmente não ocorre com tanta frequência ou se ela é subestimada. Por quê? Porque quando você vai avaliar um paciente lúpico, raramente você vai olhar todas as mucosas. Você pode, no máximo, olhar ali o olho, a boca, mas você não vai fazer exame na região anogenital. Então, muitas dessas lesões são muitas vezes subestimadas, talvez não diagnosticadas. Então, talvez aí uma diferença na presença ou na frequência dessas lesões, ok? Então, aqui eu trago para vocês algumas lesões orais, de mucosa oral. Ela pode estar presente tanto no lupus exclusivamente cutâneo, mas também no lupus sistêmico. Inclusive, ela é bastante frequente no lupus sistêmico. E ela pode estar presente no lupus cutâneo crônico, mas não exclusivamente no lupus cutâneo crônico. Vocês vão ver que ela também pode estar presente em outras formas de lupus, como, por exemplo, lupus sistêmico ou lupus subagudo, tá? Então, aqui, olha, algumas amostras de lesões orais e aqui, no caso, uma lesão ocular. Olha só, aqui que a gente apresenta, ó, lesão eritematodiscamativa. Então, aqui é uma lesão discoide crônica, né? Então, cutâneo crônico na região ocular e podem observar que ela destrói o cílio. O mesmo, a mesma manifestação que ocorre no couro cabeludo com a destruição do couro, do pelo do couro cabeludo, ocorre também aqui na região ocular com a destruição do pelinho da região do cílio. E na boca, aqui um acometimento até pequeno, mas a gente pode ver aqui naquela paciente que a gente apresentou anteriormente, olha o acometimento do lábio inferior e do lábio superior. Uma coisa que é uma marca importante do lúpus de mucosa é que ele não respeita o vermelhão do lábio. Tá vendo aqui? Olha, ele ultrapassa o vermelhão do lábio. É uma característica do lúpus quando acomete a mucosa labial, tá? E aqui várias outras apresentações. Então, a gente tem aqui a lesão, uma lesão de lábio inferior discoide, lábio inferior discoide, pálato com lesão de lúpus mucoso, aqui no caso uma doença sistêmica, aqui na gengiva, aqui na região de mucosa jugal, lembrando muito o liquemplano, é o principal diagnóstico diferencial, aqui no lábio superior. Todos esses são pacientes de lúpus discoides e eram pacientes sem sistematização e aqui um paciente de doença sistêmica apresentando lesão de pálato, ok? Então, lembrar quando a gente avaliar um paciente lúpico, que a gente também deve avaliar a boca, mucosa nasal, mucosa ocular, às vezes até se for possível o ano genital, tá? Bom, aí agora a gente vai falar sobre a segundo, o segundo grupo dessa classificação que são os lúpus subagudos. Esses a gente já ouviu falar ou já viu algum, né? Porque eles têm algumas manifestações que normalmente a gente estuda mais. Então, o subagudo ele tem dois tipos de apresentação, anular policíclico e uma outra forma que a gente chama de psoriasiforme. Ah, mas por que psoriasiforme? Psoriasiforme porque lembra psoríase, tá? Lembra muito psoríase. Muitas vezes a gente faz diagnóstico diferencial com ela, tá? No anular policíclico as lesões se apresentam em áreas fotoexpostas, assim como o cutâneo crônico, mas ele tem muita fotossensibilidade, muita fotossensibilidade. Vocês vão ver pelas fotos que eu vou mostrar, vocês percebem bem essa fotossensibilidade. E as lesões são anulares, são redondinhas, mas elas não têm tanta, tanto eritema, tanta descamação e às vezes elas vão confluindo, vão formando lesões maiores. Então, aqui, olha, um outro lúpus subagudo anular, olha só que bonitinho, formando os anéis, as lesões anulares. Olha só, cometendo só a área fotoexposta, braços, colo, aqui no caso da face, e olha a camiseta, a área da camiseta sendo poupada, tá vendo? Então, realmente, tem muita fotossensibilidade. Aqui, olha, um lúpus psoriasiforme, subagudo psoriasiforme. Ele lembra uma placa de psoríase. Então, tem eritema, tem descamação. E qual é a diferença da psoríase, já que tem esse nome, né, psoriasiforme? Porque ele vai predominar em áreas fotoexpostas, tá? Assim, a psoríase não é uma doença de fotoexposição. Essa que é. Então, aqui, você vai ver lesões praticamente em áreas fotoexpostas. Olha só, bem na nuca, onde a camiseta não protegia, aqui no lábio, na face. E olha só esse paciente, tá nítido que aqui há um predomínio por áreas fotoexpostas. Olha só, região do pescoço, região do colo, aqui a região dos braços, né, aqui os antebraços. Olha a diferença do tronco, que fica protegido pela camiseta. Aqui, no caso, o tórax protegido pela camiseta, a gente consegue ver bem, nitidamente, essa diferença, tá? Então, as lesões psoriasiformes, elas têm eritema, elas têm descamação, lembra uma lesão de psoríase, mas ela vai predominar em áreas fotoexpostas, ok? Pode acometer face, mas não é tanto quanto braço e tórax nas áreas fotoexpostas. E tem uma característica interessante também, ela poupa um pouco a região do pescoço aqui, porque geralmente o queixo faz sombra para essas áreas, então geralmente o paciente tem nas laterais do pescoço e acaba poupando essa parte central. E ele não deixa cicatriz, então lúpus subagudo não deixa cicatriz, lúpus subagudo não deixa cicatriz. Então aqui uma paciente com lúpus subagudo, aqui, olha, acometendo região de colo, região de braço e na evolução praticamente sem nenhuma marca. Se fica é uma pigmentação um pouquinho mais escura, mas isso depois também pode desaparecer. Então não deixa a marca, não deixa cicatriz, não deixa atrofia. Às vezes durante a evolução na remissão da doença pode ficar um pouco de hipocromia, às vezes um pouco de hiperpigmentação, mas isso depois cede, tá? O que é importante lembrar de lúpus subagudo? Bom, lúpus subagudo tem uma chance maior de sistematização, cerca de 50% evolui para lúpus sistêmico, tá? Então já é um lúpus que a gente já tem que ficar um pouco mais preocupado, essa manifestação a gente tem que ficar mais preocupado. Só que mesmo assim, raramente ele vai acometer rim e sistema nervoso. Então não é manifestação sistêmica tão grave, né? Grave, lógico, gente, toda manifestação sistêmica é grave, mas não é tão importante o comprometimento nesses dois órgãos, ok? Normalmente ele cursa com FAM positivo, então quase cerca de 80% dos casos cursam com FAM positivo, geralmente ele está associado aos anticorpos, anti-RU, anti-LAR e anti-RNP. Lembrar que esses anticorpos, anti-RU, anti-LAR e anti-RNP, passam a placenta, por isso que o lúpus neonatal pode ter como apresentação na criança as manifestações subagudas, tá? Pode estar associado a tumores malignos, então existem alguns quadros associados, principalmente quadros de pouca resposta, podem estar associados a tumores malignos, principalmente tumores sólidos de mama, de pulmão, e pode eventualmente ser induzido por drogas. Então, essa manifestação cutenando lúpus, é importante que a gente faça uma boa pesquisa para afastar a possibilidade de ser um lúpus induzido por medicamentos. Quais medicamentos? Muitos que a gente usa no nosso dia a dia, inibidores de ECA, inibidor de bomba de próton, inibidores de canal de cálcio, terminafina, que a gente usa muito em dermatologia para tratamento de micoses, né? Antitnf, anticonvulsivantes, então, lembrar da gente fazer essa pesquisa quando a gente estiver diante de uma lesão suspeita de lúpus subagudo, ok? E aí, finalmente, a gente vai falar sobre o agudo. O agudo é o clássico, que todo mundo olha e faz diagnóstico. Esse é fácil. Você olhou, você já faz diagnóstico. O que é importante do lúpus agudo? Lúpus agudo é igual a lúpus sistêmico. Eu encontrei uma manifestação que eu sei que faz parte do grupo agudo, eu sei que esse paciente tem uma doença sistêmica. Se ele não abriu o grupo sistêmico ainda, ele não abriu o quadro sistêmico dele ainda, ele vai abrir. Então, assim, é certeza, é absoluta certeza. Olhou, é doença sistêmica, tá? É o famoso Rush Malar, que pode ser, principalmente na região de dorso nasal e região malar, formando o conhecido asa de borboleta, né? Então, aquele Rush, eritematoso, eritema presente nessa área. Pode ter eritema, pode ter um pouquinho de escamação, pode ter um pouquinho de edema, tá? Mas predomina nessa área e ele sempre está relacionado com a doença sistêmica. Ele pode ser só localizado, então, às vezes, o paciente chega pra gente só com esse Rush Malar, mas, às vezes, ele pode estar presente também em outras áreas, além da face, a gente chama isso de generalizado. Não faz muita diferença em termos de prognóstico, mas indica uma doença com uma atividade muito maior, né? Ele pode estar associado muito comumente a uma alopécia não cicatricial. Lembrar disso, não cicatricial. O que que quer dizer essa alopécia não cicatricial? É aquela alopécia que o cabelinho volta depois. Então, passou a doença, passou aquela fase crítica, o cabelinho volta a nascer, tá? Aqui, no caso, olha, paciente com Rush Malar localizado, aqui já generalizado, lembrar que ele pode poupar as articulações interfalangianas. E uma variante muito rara, muito rara do lúpus agudo, que é a variante bolhosa, que se caracteriza pela presença, abertura do quadro, às vezes na evolução do quadro, a presença de vesículas e bolhas. É um quadro muito raro, mas bastante grave. E é uma forma de lúpus sistêmico, uma forma de lúpus agudo, tá? Então, lembrar, forma aguda igual a lúpus sistêmico. Forma aguda igual a Rush, que pode ser, ele tematou, pode ser localizado na face ou até mesmo generalizado, ok? Então, lúpus agudo sempre representa doença sistêmica, sempre, sempre. Se não abriu doença sistêmica, vai abrir, é uma questão de tempo. Não deixa marca, não deixa cicatriz e ele geralmente está associado às lesões não específicas que a gente vai falar agora, tá? O que que tem de importante das lesões não específicas? Então, lembrando, lesão não específica, ela não tem um quadro que seja, que ocorra só no lúpus. Ela pode ocorrer em qualquer doença e não tem histologia de lúpus, ok? Importância dela indica atividade e indica exacerbação da doença. Quando eu tenho lesão não específica, eu já sei que aquele lúpus está em atividade, tenho lesão não específica, eu sei que ele está exacerbando, ele está piorando, tá? Telajectasias periungueais, são aqueles vazinhos ao redor da unha, tá? Livedo, lógico, existe um levedo idiopático, aquele que ocorre quando a pessoa está com frio, mas esse não, esse é aquele levedo persistente que vai ocorrer mesmo em épocas mais quentes. Fenômeno de Renault, gente, não sei se vocês se lembram dele, mas o fenômeno de Renault com as suas três fases, então ocorre primeiro a fase de isquemia, seguida depois da fase de cianose e depois então uma fase de hiper, de hiper, esqueci o termo, desculpa, de hiperperfusão. Então a gente tem uma fase que o dedinho fica branco, o dedinho depois fica roxo e depois o dedinho fica vermelhinho. Aqui a gente teve sorte de pegar um dedinho em cada fase. Lembrar que essas manifestações ocorrem sempre no mesmo local, no mesmo dedinho, né? Aqui a gente teve sorte de pegar cada um numa. Então aqui uma fase de isquemia ficando branquinho, a fase de cianose e aqui ele já entrando numa fase de perfusão, tá? já ficando mais rosadinho. Lembrar que o fenômeno de reno quando presente ele tem um prognóstico pior. Então geralmente é um lúpus com uma evolução não tão boa, tá? Aqui um caso de uma menina com um lúpus sistêmico, ela abriu o quadro dela com uma vasculite, que é uma lesão inespecífica e uma alopécia não cicatricial. E pra demonstrar pra vocês como volta o cabelinho, aqui essa paciente após o tratamento, olha, então aqui antes com a alopécia não cicatricial e aqui depois já com o cabelinho todo repilado, voltando ao normal sem ficar nenhuma cicatriz com todo o cabelinho como ela sempre teve. Aqui pacientes que abrem quadros também com urticárias ou a urticária às vezes está associado ao quadro do lúpus. Então urticárias leucocitoclásticas, urticárias vasculites, urticárias neutrofílicas, então a biópsia que vai dizer esse tipo de classificação da urticária, o anátomo patológico vai dizer, o exame histológico, e aí a gente consegue ver então essas urticárias fazendo parte das lesões não específicas que podem estar presentes no lúpus. Como é que a gente desconfia dessa urticária? Urticárias mais persistentes, urticárias mais longas, urticárias muito recorrentes, tá? Essa semana a gente, semana passada, a gente teve um quadro de uma menina de 17 anos que abriu um quadro de lúpus sistêmico justamente com morticária, morticária extremamente intensa, né? Bastante importante. Então, diante de uma lesão cutânea de lúpus, que a gente suspeita de lesão de lúpus, o que a gente tem que fazer? Então, a primeira coisa é a gente tentar obter um exame histológico dessa lesão. Então, se clinicamente ela é bastante suspeita, eu devo fazer uma biópsia e fazer um exame anatomopatológico dessa peça. Por quê? Porque ele vai trazer pra gente dados que vão poder dizer se realmente trata-se de um lúpus ou não, tá? Se eu puder, nem todo serviço tem esse tipo de benefício, mas se eu puder, eu posso associar uma imunofluorescência direta que vai colaborar pro meu diagnóstico. Então, aqui uns exemplos, olha, a gente tem aqui um quadro histológico de lúpus discoide, porque ele pode mudar de acordo com cada formato do lúpus, né? No agudo, no subagudo, mas no discoide vocês vão encontrar esse processo inflamatório super importante que agride tanto a parte profunda quanto a parte superficial. Ela é rica em linfócitos, predominam os linfócitos e uma coisa importante é que ela agride a camada basal. Ela promove uma degeneração vacular da camada basal, na grande maioria das vezes hidrópica, mas geralmente uma degeneração vacular. É o que a gente chama de dermatite de interface, né? E pode ser encontrado o espessamento de membrana basal por causa dos depósitos dos antígenos anticorpos nessa região, tá? Isso é um histológico bastante característico do lúpus eritematoso, principalmente do discoide. Aqui no pelinho, olha, processo inflamatório ao redor do pelinho. Então, processo inflamatório bem importante, predominantemente linfocitário ao redor dos pelos, tá? E a imunofluorescência direta, que a gente consegue ver a fluorescência justamente entre a epiderme e a derme, né? Então, justamente na camada basal e é uma fluorescência causada principalmente pelo depósito de IgG e IgM, né? Existem outros depósitos, né? IgG, IgM, já C3, mas predomina IgG e IgM. E continuando, então, o nosso roteirinho, confirmei através do histológico, confirmei através da imunofluorescência, eu parto, então, para os exames laboratoriais desse paciente, porque eu quero saber se essa lesão cutânea faz parte de um quadro muito mais extenso, onde haja acometimento de outros órgãos. Então, eu vou pedir um hemograma para ver se não tem uma anemia, leucopenia, plaquetopenia, vou pedir uma urina 1 para ver se não tem cilindrúria, proteinúria, vou pedir, por exemplo, função renal para ver se já não há um comprometimento mais importante, peço marcadores inflamatórios, VHS, PCR, solicito o fator antinúcleo, que é super importante, ele colabora no nosso diagnóstico e presença dos complementos que podem estar gastos, que é um sinal de atividade da doença, e vou pedir os autoanticorpos, anti-DNA, anti-SM, que são bem específicos, RNP, ROLA, tá? Que são outros anticorpos que podem estar presentes. E se, por acaso, eu constatar que existe o comprometimento, eu vou, então, fazer pesquisa dos órgãos específicos que possam estar atingidos ali, tá? Não é o foco da nossa aula, então, a gente só está dando uma pincelada sobre isso. Diante de todos esses, de tudo que a gente consegue obter através do histológico, através do quadro clínico, dessas outras, desses outros exames, a gente vai, então, tentar fazer com que o nosso paciente, nós vamos ver se o nosso paciente, ele preenche algum critério de classificação para lupus sistêmico. O que eu chamo atenção aqui para vocês, a gente tem aqui três critérios, três formas de classificação, a mais atual é a de EULAR, de 2019, mas o que eu quero mostrar para vocês é que sempre, 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 em todos eles, a gente tem a parte dermatológica como um dos critérios, e um dos critérios, às vezes, até mais importantes, tá? E por que que eu dei essa aula para vocês? Olha só aqui, lupus subagudo, lupus discoide, lupus agudo, como é que eu posso colocar critérios aqui se eu não sei o que é um lupus agudo, o que é um lupus subagudo, o que é um lupus cutâneo crônico, né? Então, daí a importância da gente saber essas lesões cutâneas, tá? E se ele preencher algum desses critérios, então, ele vai fechar um lupus sistêmico, e, lógico, o lupus é uma doença que se trata com várias especialidades, a dermata é só mais uma das especialidades que trata o lupus, tá? Então, em resumo, o que eu queria passar para vocês, que o diagnóstico de lupus, ele é clínico, mas ele precisa ter a correlação estopatológica, né? É importante isso, a gente não faz só pela clínica, lembrar dessas classificações, porque elas são importantes depois para a gente preencher os critérios, e também porque a gente precisa delas para a gente ter uma noção em termos de chance de sistematização, e lembrar aqui os riscos de doenças sistêmicas para cada um desses tipos, tá? Então, eu queria agradecer por vocês estarem aí assistindo essa aula, espero que vocês tenham aproveitado e estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Muito bom, muito obrigada, deixa eu perguntar se alguém tem alguma dúvida. Eu tenho uma dúvida, Elisa. Pode perguntar. O lupus discoide, o tratamento, primeiro eu ia perguntar qual é o tratamento, e se for precoce, se a pessoa não fica mesmo, não fica com a cicatriz? Isso, então, por que que eu falei tanto do tratamento precoce e do diagnóstico precoce? Sim, se você fizer um tratamento rápido, você não deixa, por exemplo, não deixa ocorrer a destruição dos pelos, principalmente pelo de couro cabeludo. Lembrar que o lupus é uma doença predominantemente do sexo feminino, e cabelo para uma mulher é uma coisa super importante, e você ficar sem cabelos definitivamente é muito complicado para uma mulher, né? Lembrar também que são lesões inestéticas, existem pessoas que usam, por exemplo, perucas, usam alguns, alguns subterfúgios para poder disfarçar aquela alopecia, né? Hoje em dia, algumas pessoas fazem implante de cabelo, mas nem sempre você tem a pega total desse implante, então, é um tratamento bastante difícil da cicatriz. Como que você trata? Você trata como qualquer outro lupus, só que, no caso do lupus cutenocrônico, principalmente, se ele tiver poucas lesões ou lesões únicas, você pode iniciar com tratamento tópico, eu, pessoalmente, vou ser bem sincera, não sou fã, eu acho que uma vez que eu faço o diagnóstico de lupus, eu já introduzo o tratamento sistêmico. Tratamento local, seria corticoide tópico, corticoide intralesional, que são aquelas aplicações de corticoide na lesão, você pode usar, às vezes, tacrolimus, né? Existem algumas opções de tópicos, mas eu acho que você postergar essa evolução, esperar para ver se ela tem alguma resposta com tratamento tópico para depois introduzir o tratamento sistêmico, eu acho que você faz, você perde um time que é muito importante para a recuperação desse pelo, né? Em relação ao tratamento sistêmico, o tratamento de praxe é a hidroxicloroquina, né? A gente faz para todo mundo hidroxicloroquina, a gente só não vai usar para aqueles pacientes que não tem indicação, não tem possibilidade, algum paciente que tenha algum comprometimento cardíaco, né? Então, tem, por exemplo, um espaçamento maior do espaço QT, ou, por exemplo, um paciente que tem alteração ocular, porque a gente sabe que a hidroxicloroquina pode ser depositada na retina, pacientes que tenham alguma alteração hepática importante, mas, caso contrário, você vai usar com primeira linha hidroxicloroquina. a dose é de 5 miligramas por quilo dia, né? A dose preconizada máxima, né? Na verdade, tá? A gente usa, geralmente, até 400 miligramas dia por paciente e pode estar associado ao corticoide na fase inicial. Por quê? Porque a hidroxicloroquina, para ela ter o pico, ela leva quase dois meses. Então, durante dois meses, até esperar esses dois meses de pico da hidroxicloroquina, a gente usa o corticoide para sair da fase aguda para salvar um pouquinho esses pelinhos, tá? E depois que fica com a cicatriz? Então, aí é que tá. A cicatriz, existe sim algumas tentativas, por exemplo, no couro cabeludo de redução da cicatriz, então você faz uma cirurgia e você vai tirando essas áreas atróficas, você pode fazer, inclusive, essas cirurgias de redução na face, nas áreas cicatriciais, mas eu que acompanho o lúpus há muitos anos, eu tenho um ambulatório de colagenose há uns 30 anos, o que eu vejo é que muitos desses pacientes, eles podem ter recorrência da doença. Então, às vezes você faz, você faz o tratamento, você faz a cirurgia e depois ele faz a recorrência. Então, o ideal, o ideal, o ideal é que você não chegue nisso. E no agudo, ele responde bem com a cloroquina e com o corticoide, né? Geralmente, ele responde bem, mas o agudo, você vai ter também um pouco da dependência do comprometimento dos outros órgãos, né? Então, assim, se você tiver a pele como o principal órgão acometido, a hidroxicloroquina é a primeira escolha, o corticoide pode ser utilizado para sair daquela fase crítica, mas se você, por exemplo, tiver muito comprometimento articular, você pode associar o metodexate, se você tiver um comprometimento renal, você muda, né? Se você tiver mais vasculites, você muda. Então, assim, tudo vai depender um pouco do comprometimento do órgão alvo ali, tá? A pele, se ela estiver exclusiva, né? Nesse caso, a opção seria essas duas medicações, mas se ela estiver associada a outros órgãos, vai depender do órgão que tiver acometido. E nós tivemos aqui no HU há alguns anos, uma moça jovem com lúpus agudo e a forma bolhosa da doença. Que é muito rara, mas muito grave. E a paniculite também, já lembro de um caso que teve aqui, mas aí no final era, a gente pensou em lúpus, um paciente que tinha linfadenomegalia, perdendo peso e tinha paniculite difusa e no final era linfoma. Linfoma, isso. Eu não falei lá porque eu achei que ia ficar muito extenso, tá? Mas poderia ter falado. O principal diagnóstico diferencial da paniculite lúpica é um tipo de linfoma que se manifesta como uma paniculite, né? Assim, normalmente você vai pensar nisso pela faixa etária do paciente, pela uma evolução com pouca resposta e também pelo histológico, que vai ser completamente diferente, né? Bom, agora deu pra entender bem por que que é a doença das mil caras, né? Mas assim, ela é tão bonita, bonita pra quem faz, né? Não pro paciente, óbvio. Mas assim, é uma coisa assim que você tem muitas, muitas apresentações, muitas apresentações. E eu quis mostrar pra vocês porque eu assisto muitas aulas com a reumatologia, né? Porque são áreas afins. E muitas vezes, lógico, é óbvio, você tem que preconizar o quadro sistêmico, é óbvio, né? Não tô nem reclamando disso. Mas que muitas vezes você deixa de apresentar quadros cutâneos que também são importantes ou que às vezes vão poder ser a porta de entrada da doença. E que você só vai pegar depois se você, por acaso, não souber fazer esse diagnóstico. Então, eu quis dar essa aula como um alerta que essas lesões podem representar lúpus, né? Às vezes, elas não fecham o critério pra lúpus sistêmico, mas elas são lúpus. De alguma maneira, pode ser aí que possa haver alguma mudança depois e esse quadro se torne uma doença sistêmica, mas a gente tem que lembrar que é uma doença importante, né? Mesmo que seja só na pele. Muito obrigada. Mensagens muito importantes aí pra nós clínicos, viu? Muito obrigada mesmo. Eu espero ter colaborado e espero que vocês tenham gostado, viu? Adoramos. Obrigadão. Obrigada a vocês, gente. E obrigada aí pela atenção, tá bom? Tenha um ótimo dia. Bom dia. Bom dia. Tchau. Bom dia. Margarita do Brasil. Tchau. Ju know. Bom dia. Obrigado.